Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje a gente vai falar sobre 5 filmes de terror barra comédia. São filmes que não são nem totalmente de terror, nem totalmente de comédia, mas alguma coisa ali no meio. Que pessoalmente eu tenho gostado bastante, cara. Eu que sou um amante do gênero terror, gosto de procurar filmes que sigam, que tenham essa temática. Porém, o terror ele tem um problema, que ele traz muitas decepções pra gente. É difícil você achar um filme realmente bom. Agora, nesse gênero de filme terror barra comédia, tem uns filmes muito legais e que você acaba se divertindo bastante. Porque primeiro que eles não se levam a sério, então você vai com a mente totalmente mais... Ah, isso é pra se divertir, cara. É zoeira, sabe? Então você acaba relevando algumas coisinhas. Então é o tipo de filme que é bacana de se assistir. Para as delongas, vamos aqui aos 6 filmes, né? Que eu falo... Eu não sei se eu falei 5 no começo do vídeo, mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 filmes de terror barra comédia. Também chamado de Terrier. O primeiro filme é Matadores de Vampiras Lésbicas. Esse filme eu assisti há muito tempo atrás, eu assisti ele em DVD. Então, como tem muito tempo que eu assisti, talvez ele não seja tão bom quanto eu me lembre. Mas eu acredito que sim, cara, porque ele é um filme de comédia, de terror comédia, né? Mas eu lembro que na época quando eu assisti, eu assisti ele, tipo, muitas vezes, porque eu gostei muito do filme. E ele é exatamente isso. É meio que um trash, né? Ele não se leva a sério. Eu não sei se eu vou falar sobre a sinopse. Na verdade, eu acho que eu não vou falar porque eu acho que a sinopse já estraga um pouco da experiência do filme. Porque você já fica esperando alguma coisa. Então, se você quiser realmente saber a sinopse desses filmes, eu vou deixar na descrição, beleza? Aí cada filme tem lá a sua sinopse. E se você quiser ver, beleza. Mas se não, eu vou tentar falar de uma maneira menos... Vou tentar te falar de uma maneira que não entregue tanto do plot do filme aqui. Então, se você quiser saber mais, olha a descrição. Então, como eu disse, esse filme é bem legal. Eu achei bem divertido, ele é engraçado e tal. O engraçado é que, tipo, o Gordinho, quem dubla ele é o João Gordo. Daquela banda... Eu não sei se ele ainda é da banda Rato de Porão, né? Também teve um monte de programas de entrevista e tal. E a dublagem dele é até legal, cara. É bacaninha, é interessante. Eu nunca assisti esse filme legendado ou em inglês, só assisti dublado. Então, é assim que eu conheço ele. O segundo filme é A Noite do Jogo. Eu não sei o nome do ator que faz esse filme, mas recentemente eu assisti um filme dele também, que é de terror, não é de comédia, que chama O Presente. Também é muito bom, cara. É um negócio mais suspense e tal. Então, fica aí meio como um adendo a esse vídeo. Mas A Noite do Jogo, ele é um filme que... Ele não é bem terror, terror, sabe? Ele é mais uma questão por amigos e eles vão fazer um negócio. E daí acaba que esse negócio não dá certo. E é meio que isso. Não tem nada de slasher, não tem nada muito focado no terror especificamente. Ele é mais ou menos. E assim, eu não acho que ele seja o melhor da lista, mas ele é um filme legal, vale a pena assistir. E é bacaninha, beleza? O terceiro filme que eu vou falar é o Baby Sister. Esse filme é muito bom, cara. Eu me diverti muito assistindo ele. Realmente muito engraçado, muito divertido. E ele tem um negócio que ele coloca lá uns estereótipos, só que ele subverte esses estereótipos. Porque você tá pensando que é uma coisa e na verdade acaba que são outra coisa. Os personagens, no caso. E o garoto também, ele é muito engraçado. Toda a dinâmica do filme é muito bacana. E eu acho que eu vou ter que reassistir esse filme. Eu não reassisto muito o filme, pelo menos ultimamente. Mas esse eu tenho que ver de novo, porque é muito, muito legal mesmo. Muito divertido. E tá disponível na Netflix. Então, se você tem Netflix, você pode acompanhar lá. É claro que o catálogo da Netflix, ele sempre muda. Então, alguns filmes entram, outros saem. Então, se você tá vendo esse filme, tipo... Ou se você tá vendo esse vídeo muito depois que ele foi publicado, eu não sei se ele tá disponível. Mas, cara, tem um torrent aí, meu amigo. Seja feliz. As pessoas esqueceram que as pessoas... A Netflix tirou o pirata dentro da gente. Então, a gente tem que voltar. O quarto filme é Better Watch Out. Esse filme também, ele é... Eu esqueci o nome que ele tá no Brasil. Eu vou ver se eu acho e deixo o pôster na tela aí. Mas ele é um filme meio que de Natal. Talvez, se você não quiser assistir agora, deixa marcado assim, ó. Filme pra mim, assistindo Natal. Porque ele tem essa temática. Embora ela não seja muito importante pro filme, né? Ele poderia se passar em qualquer outra época do ano. Não faria muita diferença. Não tá muito impregnado a data com o filme em si. Esse filme, ele é legal e, assim, eu acho que o problema dele é que eu tava esperando muito mais comédia. Quando eu fui ver o filme, não tinha tanto. Eu tava esperando rir muito mais e acabou não acontecendo. Porque, eu não sei, no começo ele tem muito mais piadinhas, assim, umas coisas mais engraçadas. Mas depois ele vai ficando um pouco mais sério. Não é exatamente ruim, é só que eu tava com uma expectativa diferente. Eu tava pensando que ia ser mais goeira mesmo, sabe? Então, acabou não acontecendo. Então, vai com essa mentalidade. Mas o filme é muito bom. Principalmente, ele tem uma revuravolta muito legal. Porque você pensa que o filme tá indo por um lado e ele acaba indo pra outra coisa. O quinto filme é O Bar. É O Bar. Esse também tá disponível na Netflix. Ele é muito legal também. É de um diretor que, se não me engano, é espanhol. Eu não lembro o nome dele. Vou deixar na tela aí também. Como poster do filme. E, cara, ele é um filme bem legal. Ele é muito também de zoeira também. E esse tem mesmo o clima de comédia, sabe? Do começo ao fim, assim, ele é comédia. Então, é bem maneiro. E ele tem toda uma tensão também. Porque os personagens estão confinados em um ambiente. Então, é bem divertido assistir. O último filme que eu tenho pra indicar é A Mansão. Também tá disponível na Netflix. E ele é um filme francês. É La Mancione. Uma coisa assim. Ou La Mancione. Eu não sei. Vou ver depois. Eu deixo na tela aí o poster do filme. Engraçado. Esse filme é muito comentado. Eu não achei muita informação dele. Eu acho que deve ter algum blog falando. Mas no YouTube mesmo eu não vi ninguém fazendo crítica ou resenha desse filme. Mas ele é um filme legal. Eu acho que uma coisa que me incomodou um pouco é porque às vezes ele exagera um pouco na pegada da comédia. Vira muito galhofa, muito besteirol. E isso eu não curto muito. Eu gosto de uma comédia um pouco mais contida. Que seja uma coisa mais realista, sabe? Que não vá muito pro nonsense, assim. Eu gosto de nonsense, mas não tipo... Sei lá, cara. Tipo Inatividade Paranormal do Sean Wayans. Marlon Way. Sei lá. Dos irmãos Wayans lá. Vai num negócio tão galhofa. Tão inconcebível. Que me tira totalmente. Eu não gosto. Eu acho um humor muito pastelão. Muito, sei lá. Não me agrada. Eu não gosto nem um pouco. Esse filme não chega sendo esse nível, mas ele tem algumas piadas que tipo... Cara, esses caras não vão agir assim. Sabe? Tipo, quando você tem um personagem extremamente burro, você fala... Cara, ninguém vai agir isso. Às vezes pode ficar divertido, mas às vezes pode ficar tipo... Nossa, que bobo isso. Tem algumas piadas um pouco óbvias. Mas no geral, é um filme legalzinho. É um filme francês aí. Tal. Vale a pena assistir, beleza? Um adendo aí de um filme também que é legal. Tem recentemente. Foi lançado recentemente. Eu até tinha alguma ressalva pra ver esse filme, porque eu tava achando que ia ser uma porcaria. Mas eu acabei assistindo e achei engraçado. É legal também. Ele é um pouco comédia e terror. E é meio slasher. Sabe? Meio... Ele tem um pouco de um clima anos 80. Que é o... A Morte Te Dá Parabéns. É bem legal também. Então, se você quiser, pode assistir, cara. Que vale muito a pena. Mas esses foram os filmes indicados gênero terror e comédia, tá? Se você gostou da lista, se te ajudou, por favor, deixa o seu like. Se inscreva no canal. A gente tá quase chegando em 300 inscritos, cara. Se inscreve aí que você vai poder falar. Tipo assim. Ah, eu tava aqui quando ainda eram 300 inscritos. Eu falava assim. Verdade. 5 anos depois. Agora a gente tem 500 inscritos. É a meta aí. Mas enfim. Então é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo. E aí Tchau. Tchau. Tchau.